O jogo promete, joga ligado, esbiel, dominou, virou, bateu! Ajeitou para a equipe do Royal, ajeitou, bateu o Gui, voltou, gol! Soltou no João lá do outro lado, tá livre, bateu cruzado, olha o gol, Gui! Ajeitou a batida de longe na trama e voltou, olha o gol! Com essa bola para cima, que bola boa para o Gustavo Aguilera! Correu para a bola, Joel, bateu, bateu o Gui! Volta para frente, subiu, não caiu, brincaram, voltou, tentou o chapéu ali, conseguiu! A chance é real de gol ir no coligado, demorou o Renato, puxou, bateu! Bateu, o Bruno dominou errado, o João ganhou, a chance é boa, Joel! Bolou o Renato, bateu! 3x1, olha a chegada, Torres de novo, puxou, bateu! Carrega aqui, o Bruno roubou bem, soltou no Correia na cara do meu bebê! Bem aqui no cantinho do campo, já soltou a bola! Batida aqui! Correia, jogou no Biel na frente, segurou, olha, bateu, bateu! Olha o Biel de novo! Renato, Renato! Renato, sai com a perna lá, bola boa para o Biel, que ajeitou, deixou, olha que bola boa para a área, olha o Biel de novo, deixou o Bruno na boa! O show levou para o lado de lá, Fernando carrega, abriu para o chute, na trave! O Royal, cara a cara, com o goleiro, olha o gol, golaçou! Ele está aí no cantinho, já saiu, olha lá, a chance, olha o gol! Vinicius soltou a João, na cara do gol do irmão, bateu para fora! Vinicius, olha lá, com o Lênin! Ele tira a defesa, vai brigar, para cima do Fernando, Carlos com ela na boa, que golaçou! Do time do Royal, olha a chance do gol! Boa, Bruno, para matar o jogo, será que agora correu a Guineira? Rategal, liga, rategal, liga! Salvou aqui, mas o coligado os velhos recebeu uma bala, Guineira de novo!